E aí rapaziada, beleza? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora 9h12 aí da noite, nós gravando aqui agora, né? Vai ser um pouco mais tarde, né? Até editar. Mas 9h aí, 12 minutos atrás, lançou uma música aí rapaziada. E vocês já pediram até antes de lançar pra gente reagir, né? Então é Teto Will Matuê, Flow Espacial. Um ET ali do lado. 30 pra 1, o canal do Matuê aí, né? É deles aí, né? Eles são da empresa aí da 30 pra 1. Vamos ver, né? Como é que tá aí esse trap. Acho que é o primeiro lançamento do Matuê esse ano, não sei, né? Acho que sim. Acho que teve uma com o Will também que saiu esse ano. Não lembro se foi esse ano, mas aquele álbum do Will novo lá. Saiu uma música, né? Não lembro se foi esse ano já. Mas de qualquer jeito, é a primeira aí fora de álbum. É, então vamos lá, né? Vamos ver o que que tem aí. Já deixa o like, se inscreve no canal que você vai ajudar muito aí, rapaziada. Tem vários vídeos todo dia, né? Se é o REC de Favela Vive, outros RECs aí que vocês pedem. Então se inscreve pra você não perder nada aí. Vamos lá, então. Então vamos lá, rapaziada. Oh, yeah. Oh, boy, this shit. Oh, yeah. Oh, pra mim. Vou que tô na moda. Tudo te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas. Vroom, vroom. Bebo, gê. Isso te incomoda. O dinheiro me dá possibilidade. Eu tenho a chave que você já quis. Eu tenho a chave que você já quis. Não peguei viagem Me mantive humilde Ronco alto Seu poste parece um card Foi espacial que eu fiz em Marte Essa minha vida quer um freestyling Fala um sinal que a 30 vai elevar a vibe Fala que eu sou moda porque eu vivo no destaque Quando esse é o hype, meu que sou o hype Tô arrogante agora, 150 no show Tô saindo fora, diz que rolou Ah, eles tão fazendo tipo anos 80 Skateão, popstar, bateria Tá bom Honra a 30, só fumo o tema aqui Meu refrão é tipo da lixa aqui A guerra vai, mas deixa se cair Estou suave, eu não quero diploma Fique tipo na pista, baby, pode se combinar Sendo meu sonho, eu tenho a vida que tu sonha Hoje eu tô no mal, amanhã Amanhã, tipo Oh, meu Deus, que crente, velho Dois, meu Deus Três Que isso? Olha pra mim Olha pra pôr, meu Deus Que que é isso? Nossa Nossa Eu tenho uma possibilidade Eu tenho uma chave que você já quis Honra a 30, só fumo o teu maqui Meu refrão é tipo da lixa aqui Alguém vai, mas deixa se cair Mas eles não vão falar, eles não vão falar A foto ali, mas ela tá no cueca Você tem quem faz esse sonho, entendiu? Eles tão de cueca Tá bom É, foi uma zoeira completa esse sonho É, ali foi no do filme, né? Tá bom, sim Aham Acabou, rapaziada Fizeram ali uma loucura mesmo ali nesse clipe Sim Na verdade, assim Eu nunca entendo muito bem as letras deles Eles falam muito em... Não sei se é gírio Eles falam algumas coisas que eu não consigo Vocês não me lembram mal É que eu não consigo entender, gente O clipe, assim, fica engraçado Só não compactou que é a questão de cigarro, né? Vocês tem que me entender Eu sou mãe Então, vocês tem que me entender, né? É... Mas, assim, eu achei engraçado, né? Que colocaram esse cachorrinho Cachorrinho Pitbull Eu só não entendi a questão do cara pelado ali O que que é isso? Isso aí é pra zoar, né? Sim, eu acho que é pra zoar Aí eu fiquei... Fazer gastação na música Aí, pelo jeito, foi uma brincadeira Que eles quiseram fazer entre os amigos ali, né? E cantam fazer um... Pitbull ali Talvez não seja um Pitbull cachorro Não é Pitbull, Gustavo Mas ele canta Pitbull Ah, tá Por causa que tem uma música dele Que o nome é Pitbull, né? Do Will Wey Então é uma referência à música dele lá Ah, entendi É, eles fizeram também a imensão ao filme, né? Velozes e Furiosos, né? Será que é? É, pode ser que não seja, assim, diretamente Mas me lembrou muito, né? Parece que eles... É uma mistura, né? Na verdade, assim Ele lembrou os anos 80 aí É Tipo, aqueles clipes, assim Guitarra, skate Aquelas roupas, assim Mais dos anos 80 Sim Também a capa ali Então, eu acho que eles quiseram trazer essa pegada também Diferente aí E, tipo, teve bastante coisa sobre Tipo, um flor espacial, né? Tá escrito ali, ó Espacial Mas tinha uns ETs, né? É uma coisa de... Se você pegar pra entender É uma coisa de outro mundo Espacial, o nome da música Então é uma coisa de outro mundo Isso é uma coisa mais... Sim, com certeza, né? Eu também achei uma coisa de outro mundo Sinceramente É uma coisa mais diferente, né? Então é essa pegada que eles quiseram trazer Sim, aham Mas é isso, rapaziada Música nova aí, né? A gente reagiu Deixa aí qual você quer mais que a gente reage, né? Sim Vocês pediram bastante pra gente não comentar Tipo, assim Eu vi que vocês estavam achando ruim Quando vai falando em cima da música Fala muito, assim Vocês falaram assim É, eu tentei não falar muito Pra prestar bastante atenção, né? Que prefere que a gente fale depois, né? Então Quem prefere que fale em cima Aí vamos ver agora se tá bom Desse estilo do vídeo Fala se você gostou assim Só falei algumas coisas, né? Que na hora você vai se empolgar Pra eu tentar entender um pouco E na hora você vai se empolgando Mas a gente vai deixar pra comentar um pouco mais no final também É verdade Mas é isso, galera Deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto É isso aí Tchau, tchau!